Uai, sou! Vamos de projetinho novo hoje? Hoje nós vamos tá pegando o golzinho G5, se eu não me engano é o G5 Vamos tá colocando um somzão deboche nele, rebaixar ele Vamos deixar ele top do top, certo rapaziada? Ó, vídeo passado a gente deu um rolê com a nossa salveira aqui, ó A gente tentou levar o jet ski pra dentro da água A gente levou ele pra dentro da água, na verdade, só porque não deu pra andar com ele, né? Vou dar uma olhadinha, o quanto a minha salveira está suja, mano A gente tem que dar uma lavada nela, ó Eu nem abri aqui a loninha, porque senão ia sujar mais ainda, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é dar um banho nela E depois a gente vai tá buscando o nosso golzão G5, mano Agora aí com o gol G5, a gente vai ter três carros da deboche, né? A gente tem essa saveira aqui, né? A saveira surf Temos o gol rali e agora a gente vai ter o gol G5, né? Vamos lá, tá lavando agora o carro Depois a gente vai tá lá na concessionária Tá buscando o meu novo carro de gol G5 Eu tô muito ansioso por esse gol G5 aí, né mano? Creio que ele ia ficar muito bonito, né mano? Os gol G5 é um carro que fica muito filezinho, né mano? Com som rebaixado Então vamos aqui, tá entrando o lava jato aqui, ó Vamos botar esse pôr pra trabalhar aqui Porque aqui o negócio tá parado, mano Então vamos fazer uma manobrinha aqui Acho que eu vou entrar de ré, ó Nossa, que manobra louca que eu fiz aqui, rapaz Fui lá na frente, voltei Agora eu vou entrar de ré, ó Ó, 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 ó Já entrei, mano aqui, ó Para aí, rapaz Parou aqui Vou nem desligar o motor Que o banho aqui vai ser rápido Vamos dar uma olhada aqui Como é que eles lavam aqui, ó Só porque eu andei reparando Ó, já lavou, sou? Acho que eles já lavaram, mano, ó Ó o tanque ficou brilhando nossas rodas Nossa redonda aqui ficou Brilhando, sou Olha como é que... Olha como é que essa saveira é bonita, rapaziada Olha esse chinosão, mano Pobremo, mano É igual eu falei pra vocês Eles não lavam, é... Por baixo do carro O serviço desse povo que é muito porco Eles cobram caro da gente E faz o serviço pela metade, mano Aí eu vou falar um negócio pra você, viu, rapaziada Mas é o único nós... O único lava-jato que a gente tem aqui da cidade É esses porcão aqui Já que agora a nossa saveira tá limpa Vamos abrir a loninha dela aqui, mano Porque sem a loninha dela Não tem como a gente mostrar O que ela tem de melhor Que são esses graves aqui, né, mano Filézeira Mas não vai adiantar nem nada A gente vai estacionar a nossa saveira aqui dentro, né Pra gente tá pegando o nosso novo carro Tem como a gente entrar assim e levantar o pau? Ó, mano, tem como, rapaziada, ó Tá, vou tá estacionando a nossa saveirada aqui, ó E creio que quando a gente puxa o carro Ele fica ali do lado, né Nossa saveirada aqui, ó Mano, essa saveira, rapaziada É o meu xodó, mano Vocês tão acostumados de ver Eu gravando só com o Dodge Ram E agora é só saveirada, mano Porque eu curti demais a saveira E a saveira também que é dos meus sonhos, né Vamos botar o chapéu Porque eu não sei... Toda vida eu coloco esse chapéu Mas quando ele é no carro Ele some, mano Então vamos tá pegando nosso gozão G5 aqui, ó Cadê ele? Aquilo aqui, ó Selecionar Vamos ver se já tá ali Ó, ele tá lá Ó, vermelhão Original Como vocês já sabem Todo carro que a gente compra Vem vermelho Eu desconheço algum carro Que a gente compra aqui Que seja novo aqui Zero KM Que não seja vermelho, mano Aí, ó Nossa, essa virada lá, mano E agora Vamos ter mais um carro Debochada, mano Ó, vou levantar o pau não, mano Eu vou por aqui mesmo, ó Ó Vai cortar aqui Vou pegar pedágio Pega Pagar pedágio não, rapaz Vamos entrar aqui então No auto peças Entrei Passou um pouquinho A gente volta Toda vez eu passo aqui, mano Vamos lá Vamos começar Os trabalhos, mano Ó Eu vou colocar aqui O engate, né, mano No rabicho aqui, ó Não sei como é que vocês Chamam aí Mas aqui na minha cidade É rabicho Eu vou estar colocando Rabicho, né Porque eu quero engatar Depois a nossa Nosso jet ski aí Pra ver como é que ficou, né Vamos começar pelas rodas Como eu sempre começo Vamos deixar ela branca aqui, ó Vamos deixar no brilho total Ou deixa o Eu nunca fiz um carro Com a roda Pretona, né, mano Acho que dessa vez Eu vou fazer Mas primeiro Vamos mexer aqui na roda Vamos procurar uma rodinha Mais bonitinha Aqui, ó Uma rodinha interessante Vai ficar pra ela Aqui, ó Ó, tem umas rodas aqui Que é bonitinha Uma rodinha que é feita Mano, eu tava pensando aqui, rapaziada Acho que eu vou deixar Essa roda aqui Porque essa roda aqui Ela tem no meu jet ski E eu acho que vai combinar Bastante com o nosso jet ski, né Até porque eu não coloquei Nossa, ficou bonita essa roda, viu E ficou bonita essa roda, mano Vou colocar ela maiorzinha assim, ó Eu não fiz nenhum carro ainda Que combinou com o nosso jet ski Ó, e essa cor aqui ficou bonita, viu, rapaziada Esse vermelhão aqui no nosso gol, ó Certo? Agora vamos tá rebaixando ele aqui, ó Aqui não rebaixar, não, mano Pra rebaixar ele é aqui, ó Vamos tá rebaixando a traseira ali, ó No talo É, meu filho Vai ser do talo, meu pai Esse aqui não vai ter como no talo Não, deu, acho que deu Porque às vezes Quando a gente rebaixa no talo Fica bugado aqui, ó Por enquanto Não vou rebaixar no talo Eu vou deixar assim, ó Acho que assim já ficou mais interessante, ó Assim, ó Aí, ó Pra vocês já ver Só a roda Olha o tanto Que já deixa o carro filé Vamos botar um xenonzão nele aqui, ó Vamos botar o xenonzão Que eu sempre gosto de tá colocando Ô merda Saí do negócio sem querer, ó Porque todos os carros Eu gosto de tá colocando xenon Que eu acho que fica da hora Dá um destaque maior pro carro, né Vamos colocar então aqui Cadê o nosso xenon Que a gente coloca mesmo Xenon É aqui, né A gente entra aqui Aí a gente agora entra aqui Bota aqui uma cor Que vai ficar da hora Pra xenon Se eu não me engano É essa cor aqui, ó Que eu coloquei lá também Na minha salveira Agora eu não lembro se é essa cor Por enquanto eu vou deixar essa cor mesmo Olha como é que já tá ficando bonito, mano Olha só, rapaziada Deixa eu ver aqui um adesivinho Isso vai ficar da hora Vamos deixar essa adesiva aqui Eu acho que ficou da hora Vamos colocar um branco Pra gente ver como é que fica Não, não vai combinar Até porque aqui, ó Tem esses detalhes em preto do carro Se a gente colocar branco Vai ficar desigual Não, mas não ficou tão feio não, mozada Eu acho que não ficou tão feio não, mano Acho que eu vou... Não, não sei, mano O branco destaca muito, né Vamos deixar o preto aqui mesmo Porque o preto ficou mais interessante Pra gente aqui Então vamos agora Tá colocando uma interna Mais interessante Tem interna, caramba Essa interna aqui ficou chique, meu parceiro Rapaz, essa interna aqui Nossa, mano Agora que eu tô pensando aqui O golzão tem muita opção Pra gente tá colocando nele, né Olha aqui os bancos bonitos De couro, caramelo Que mais dá pra gente colocar aqui A cor, mano Eu gostei desse vermelho, rapaziada E pior que eu não fiz O brancão aqui, mano Ave Maria, só E o pretão, mano O pretão também ficou chave, hein, mano Eu não fiz nenhum carro preto ainda Se eu não me engano, né Eu já fiz Eu já fiz algum carro preto, rapaziada Agora que eu me lembro aqui Eu não fiz nenhum não, mano Vamos ver um verde Ó, o verde também ficou Filé, hein Mano, o gol aqui tá combinando Com qualquer cor, ó Até se não é colocar um abacate aqui Vai combinar, mano Vamos ver um laranjadão assim, ó Fica fera também Mano, qualquer cor que a gente colocar nesse carro Até um rosa o carro ficou bonito, mano Até um rosa, olha Olha isso aqui, meu parceiro Dá pra colocar, tipo, meio que um paralisado, né Ó, assim, ó Um paralisado assim, ó Mas a carro azul já tem um 3, mano E eu não tenho nenhum carro preto, se eu não me engano Eu vou deixar ele vermelho, rapaziada Porque eu acho que combinou mais Eu acho que o vermelho ficou muito bonito, rapaziada É... o vidro aqui, ó Vamos deixar um vidro mais claro Não, é assim, ó Acho que assim ficou bonito, mano Porque é assim mais escuro, ó Fica da hora, fica Mas não sei o filmizão assim, clarão Eu acho que ia ficar da hora, mano, ó Vamos agora tá colocando um sonzeira nele aqui, ó Vamos botar um sonzeira Vamos começar a colocar aqui no porta-malas Vamos colocar aqui os sons no deboche Os graves nossos aqui, ó Vamos tá mudando a cor Vamos mudar a cor Aqui, vamos colocar uma corzinha aqui, ó Vai ficar interessante Vamos ver uma corzinha aqui agora Vou deixar vermelho mesmo Que combina com o carro, né? O que mais dá pra mudar aqui? Dá pra mudar os graves, né? Vamos mudar um grave aqui, ó Ah não, isso aqui é a cor, né? Vamos que cor que a gente vai colocar aqui Vai combinar Vamos ver uma corzinha aqui Que vai ficar filé, mano Ó, vai ficar desse estilo aqui, ó É, rapaziada Acabei deixando essa cor aqui mesmo Até porque a gente nunca colocou Esses adesivos aqui no carro, né? Então a gente vai deixar com esses adesivos aqui Eu só vou mudar a cor depois Desse rodapézinho aqui, ó As cornetas, né? Acho que eu vou deixar preto assim Pra dar um destaque maior Aqui, ó Eu acho que eu vou deixar branco mesmo Os graves Acho que eu vou deixar preto mesmo Eu vou deixar um branco, eu acho Acho que esse aqui ficou melhor, né? Ó, vou colocar o vermelho também, mano Tem esse outro preto aqui, ó Mas eu acho que eu vou acabar deixando esse preto aqui Que ficou mais filézinho, mano Vamos fechar o porta-mala aqui Que eu acabei esquecendo Certo Ó lá, ó Ficou bonito, mano, ó Ficou até bonitinho É, agora a gente vai estar colocando O som nas portas Que infelizmente só tem esse aqui Tá certo, mano Eu acho que Acho que não tem mais nada Pra gente estar colocando, eu acho Vamos colocar ali o quê? Tração o quê? Vamos colocar 4x4 Pra ele carregar nossa carretinha Tranquilamente Que mais dá pra gente colocar Eu acho que em tudo é só isso mesmo Acho que eu não vou colocar mais nada Acho que o carro ficou bonito Muito bonito Então fica aí com o resultado do nosso golzão É, rapaziada E aí, mano O que vocês acharam? Gostou do resultado? Eu amei, mano O carro ficou muito bonito Vamos ali estar buscando o jet ski, mano Vamos lá estar buscando o jet ski Ai, ai, ai Capota não, rapaz Nossa, eu não botei gasolina É como sempre, né Ah, não, mas Tá meio que aqui Dá pra chegar lá tranquilamente Até porque já tá aqui na frente, né Aí, ó Nossa carretinha A gente consegue pegar ela aqui, ó Eu vi que esse carro é um pouco ruim Pra tá virando Eu acho que esse carro aqui Não é hidráulico, né, mano Ele é bem ruimzinho pra tá virando Ó Ixi, nosso carro rebaixado Não sobe aqui A gente vai ter que dar uma levantada nele Senão ele não vai subir aqui Acho que eu levantei demais Eu acho que aqui já dá pra Aí, ó Já vou pegar easter egg aqui Já vou dar aquela rebaixada novamente aqui, ó Vamos agora estar pegando aqui O nosso jet ski Eu sempre gosto agora Tá testar o jet ski Nos carros meus Vamos ver se o vermelho Vai combinar com o azul, né Que o nosso jet ski aí É azul, né Ó, engatei ele aqui, ó Nossa, ficou bonitão, hein, mano Vamos tá indo lá agora Pra minha casa Olha o quanto Esse gol ficou bonito, mano Rapaziada Foi um dos carros mais Bonitos Que a gente fez, mano Ó Pelo que eu tô vendo aqui Ele carrega a carretinha Até super bem, né A direção dele é dura Mas até que pra ele tá carregando a carretinha Ele tem uma estabilidade boa Por isso mesmo que ele é bom pra ter carregando a carretinha Pôr a direção dele ser dura, né E não perder muita estabilidade Ó, nosso golzão Como é que ficou? Vou deixar a nossa carretada aqui, ó Aqui, ó Vamos tá parando aqui do lado da piscina, ó Parar aqui do lado assim, ó Que assim já ficou da hora Vamos descer aqui Vamos abrir todas as... Todas não Na verdade só as portas da frente aqui, ó Vamos abrir também o porta-mala, né Botar nosso chapéu lão Aí pra vocês verem, rapaziada Como é que o nosso golzão ficou, mano Olha pra vocês verem Como ele ficou bonito, mano Golzão aí, ó Da deboche Ficou perfeito, mano Não tem nada o que falar desse gol Ó Interna zona caramelo Sonsão nas portas Gravão no porta-mala A frente dele, como é que ficou, ó Mano, a frente dele é sensacional Mano, esse carro ficou muito lindo Olha de longe como é que ele fica, ó Olha de longeão, mano Nossa, ficou lindo, rapaziada Ficou lindo o meu gol Tô feliz por mais um carro aí, ó Feito com sucesso Será que o que falta agora, rapaziada Levar o nosso carro Pra um rolê Pra gente, ó Olha, olha Dançar, meu filho Falta só dançar, mano Ó Pega, no gingado, ó Do pai, esqueça É, rapaziada O vídeo tá ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o likezão Se inscreve no canal Ativa o sininho Fechou, meus amigos Vídeos todos os dias aqui no canal A partir das 4 horas da tarde Espero todos vocês aqui Um beijão a todos Até a próxima e fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau